Bom, colorados e coloradas, voltamos aqui com mais um vídeo porque saiu agora nas redes sociais e o Esporte Clube Juventude acaba de anunciar, fazer um anúncio aí para todo mundo ver e ficar sabendo. Roger Machado e sua comissão técnica, incluindo a da Hilton, Guilherme e o Paixão, não fazem mais parte, estão se desligando do Esporte Clube Juventude e não serão mais parte da comissão técnica do Juventude. Então tudo indica, tudo indica, mas a informação de Vaguinha diz que Roger assinará com o Inter hoje à noite, o mais tardar amanhã de manhã. Então Roger, quando o Vaguinha fala, o Vaguinha tem muito trâmite dentro do Beira Rio, muita informação, quando ele fala e ele crava assim, é 99,9%. Então todos os créditos a Wagner Martins, do canal O Vaguinha lá, que ele está dizendo, Roger foi desligado do Juventude agora, o Juventude acaba de informar aí há 15 minutos atrás e Wagner acaba, o Vaguinha acaba de dizer que Roger será o novo técnico do Internacional. Aleluia, né? Até que enfim, bem atrasado, o Inter muito atrasado, 10 dias no mínimo atrasado, né? 10 dias é, quarta-feira é isso aí, 7 dias atrasado, muito atrasado o Inter. Tanto nisso veio a derrota foi do Juventude no Beira Rio, a desclassificação no sábado para o Juventude, aquela fiasqueira, e ontem mais uma derrota para o Rosário Central na Copa Sul-Americana. O Inter agora tem uma esperançãzinha, né? É uma esperança muito pequena que começa a nascer dentro do Colorado, que é difícil. Tudo que a gente viu ontem, que a gente viu durante a semana, tudo que a nossa direção faz, toda a porcalhada que eles fazem, tudo as coisas erradas que eles vêm fazendo com o elenco que tem. E o elenco também tem suas culpas, claro, né? Todo time também tem sua culpa, não é só o técnico. Mas a direção, o que reflete dentro de campo é os problemas da direção. E a informação desse vídeo é isso. O Roger vai ser anunciado pelo Inter hoje, vai assinar hoje à noite ou amanhã ou mais tardar. E não é mais técnico do Juventude. Tá ok, pessoal? Se inscreva, curta aí, dê uma força para mim para o Odair aqui. Vamos ver o que o Roger vai conseguir extrair ou tirar desses jogadores, desse time aí que está capengando rumo ao Z4, né?